Eu gosto mesmo dessa vida e ninguém me faz mudar Porque a minha alegria é ver poeira no ar Daquê daí foi pesado de estela, mototó Dança de rosto colado, agosto Bebe cerveja gelada, tira gosto do batom Fora a renautinha, abra mais o som Ei, 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 boiada Se arugava no vaqueiro, começou a vaquejada Ei, 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 boiada Não ouvir tinha mais ou menos, acho que eu não trago por nada Ei, 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 boiada Se arugava no vaqueiro, começou a vaquejada Ei, 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 boiada Todo dia é meu jantelão Eu gosto mesmo dessa vida e ninguém me faz mudar Porque a minha alegria é ver poeira no ar Daquê daí foi pesado de estela, mototó Bebe cerveja gelada, tira gosto do batom Fora a renautinha, abra mais o som Ei, 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 boiada Se arugava no vaqueiro, começou a vaquejada Ei, 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 boiada Onde tinha mais ou menos Swing, não! Ei, 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 boiada Se arugava no vaqueiro, começou a vaquejada Ei, 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 boiada Onde tinha mais ou menos, acho que eu não trago por nada Ei, 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 boiada Se arugava no vaqueiro, começou a vaquejada Ei, 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 boiada Onde tinha mais ou menos, acho que eu não trago por nada Ê, ei, 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 ho, não! Oi, ei, 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 não tinha mais ou menos, acham o vô, não, o vô, não, o vô, não! Vamos lá pegar o nosso nosso Agora Renascinho Bora mais uma Bora mais uma É da russita